Senhor, não posso perder tempo Eu quero a Tua ajuda, vem me levantar Senhor, preciso ter uma saída Transforma minha vida, me ensina a conquistar Na nação dos escolhidos, dos 318 Geração de verdadeiros vencedores Vou buscar prosperidade, que um dia eu sonhei E aqui com o meu Deus, eu sei que vencerei Vou conquistar na minha vida Vou ter prosperidade, provar do Teu poder E na nação eu vou o glorificar A minha história vai mudar pelo poder do meu Senhor E as riquezas que Ele me entregar Vou contemplar a Tua grandeza Em minha vida se manifestar Nesta nação o Teu poder se mostrará Na nação dos escolhidos, dos 318 Geração de verdadeiros vencedores Vou buscar prosperidade, que um dia eu sonhei E aqui com o meu Deus, eu sei que vencerei Vou conquistar na minha vida Vou conquistar na minha vida Vou conquistar na minha vida Vou ter prosperidade, provar do Teu poder Na nação dos escolhidos, dos 318 Geração de verdadeiros vencedores Na nação eu vou o glorificar Minha história vai mudar pelo poder do meu Senhor E nas riquezas que Ele me entregar Vou contemplar a Tua grandeza Vou contemplar a Tua grandeza E em minha vida se manifestar E em minha vida se manifestar Nesta nação o Teu poder se mostrará Amém